Começa agora o Minuto da Câmara. Confira as principais notícias do Legislativo Municipal nesta semana. Na sessão plenária do dia 17 de dezembro, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro altera o regime jurídico único dos servidores públicos municipais. A proposta determina que o desacato a advogados por parte dos servidores será considerado como ilícito funcional. O segundo projeto concede o título de utilidade pública municipal ao projeto Dê um Sorriso de Alegria. Já na sessão plenária do dia 19 de dezembro, os parlamentares aprovaram quatro projetos de lei. O primeiro possibilita que os tributos municipais sejam pagos através de cartões de crédito e débito. O segundo cria o Programa Municipal de Controle de Mobilidade e Bem-Estar do Animal de Atração. Já o terceiro projeto define como área especial de interesse social um terreno localizado no bairro de Acono João Luiz Poçobô. Por fim, foi incluído no calendário oficial do município o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras. Em sessão extraordinária, dois projetos do Executivo Municipal foram aprovadas. Eles autorizam a abertura de crédito suplementar no orçamento do município, nos valores de R$ 500 mil, destinado para a reforma do Ginásio Guarani Atlântico. O outro projeto foi de R$ 1,720 mil, recurso para cobrir as despesas da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. Na segunda-feira, dia 23 de dezembro, às 11h, a Câmara promove uma audiência pública para ouvir a comunidade a respeito do projeto de lei que inclui o benefício de difícil acesso a algumas escolas da rede municipal. No dia 24 de dezembro, a sessão plenária acontecerá às 9h30 da manhã, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Já no dia 26 de dezembro, ocorre a última sessão plenária. Na oportunidade, a presidente da Casa, a vereadora doutora Cida Brizola, irá apresentar o relatório de gestão, onde ela faz um balanço das atividades realizadas em 2019. Logo após, ocorre a eleição da mesa diretora, onde os parlamentares irão decidir quem irá comandar o trabalho da Casa Legislativa no próximo ano. Para acompanhar essas e outras notícias do Parlamento Municipal, você pode nos acompanhar pelo Facebook e YouTube e também pelo nosso canal aberto, 18.2. Até a próxima semana e um Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto